Tudo pronto para o Brasil sediar a 11ª Cúpula do BRICS em Brasília, agora nos dias 13 e 14 de novembro. O BRICS é o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco. No encontro, devem ser assinados acordos para atrair investimentos, além da cooperação técnica em ciência, tecnologia e inovação entre os países. Sob a presidência brasileira, os líderes do BRICS vão se encontrar em Brasília para discutir temas como crescimento econômico e parcerias em diversos setores. Um memorando de entendimento que deve ser assinado, não na cúpula, antes da cúpula, entre as agências de promoção de exportações e atração de investimentos, ou os congêneres. Um elemento que eu posso destacar é a criação da rede de inovação do BRICS, que essencialmente busca fortalecer os contatos entre os ambientes, instituições, entidades, atores. São parques tecnológicos, incubadoras e pesquisadores, normalmente vinculados a universidades, mas não exclusivamente. Anfitrião pela terceira vez, o Brasil vai discutir com os integrantes do BRICS temas como fortalecimento do bloco e cooperação entre as nações, principalmente em áreas estratégicas de ciência, tecnologia e economia digital. Inovações como a indústria 4.0, que impactam diretamente no nosso dia a dia. Ela está aplicada nos diferentes segmentos da nossa atividade, na mobilidade, na diversão, no entretenimento, no esporte, no consumo. Para o economista, o Brasil pode se beneficiar nesse ambiente inovador. O nível de desenvolvimento na economia digital dos integrantes do BRICS é diferenciado. Você tem a China, provavelmente, num patamar superior. Então, a primeira discussão é ver formas de cooperação em que leve a uma maior equalização disso daí. Segundo, são coisas mais concretas. A economia digital mexe com coisas tradicionais da economia. No campo da tributação, muda completamente o critério de tributação em relação à economia tradicional.